Decorre na cidade da Praia uma formação em cuidados paliativos para profissionais de saúde a nível nacional. A iniciativa pretende capacitar os profissionais a disponibilizarem um serviço de qualidade à população cabo-verdiana. Em declarações à imprensa, o secretário de Estado adjunto da Ministra da Saúde afirmou que o país deve continuar a investir em formações do género para proporcionar mais dignidade e redução do sofrimento aos pacientes. Mas nós não podemos estar a prestar só cuidados ligados aos cuidados paliativos sem ter uma formação de base e termos profissionais aptos para prestarem cuidados cada vez mais especializados. Mas é necessário trabalharmos primeiro na formação dos nossos profissionais, depois termos uma legislação mais robusta e forte. O mesmo fez um apelo à sociedade civil para aderir à campanha de vacinação contra doenças infecciosas como gripe A e outras para evitar futuras complicações. O importante aqui, mais do que a adesão, é sensibilizar para que tenhamos todo o público-alvo, digamos, vacinado. E neste momento o foco é a sensibilização, a promoção da campanha e a adesão da população, sobretudo do público-alvo, nesse caso os nossos doentes crónicos, os nossos idosos, os nossos imunocomprometidos e pacientes, de uma forma geral, que fazem parte desse leque. Vacinar, vacinar e vacinar. Ir às estruturas são vacinas seguras que proporcionamos à nossa população como medida preventiva, mas também associada à promoção de qualidade e da responsabilidade também, ou da corresponsabilidade, que os nossos pacientes têm e devem assumir para com a saúde pública. Sobre esta formação, a mesma contempla os profissionais de saúde de todas as estruturas do país, com participação presencial e online.